O aplicativo 99 irá rodar com carros elétricos no Brasil, em parceria com a BYD da China. Americanos arrependidos pela maior idiotice dos últimos tempos. A grande renúncia em TikTok e Twitter. Dólar e euro na mesma cotação depois de 20 anos. Meu nome é Matias, fundo responsável pelo site tvc1.com.br. Roda a vinheta! Executivos do aplicativo 99 confirmaram a parceria com a fabricante chinesa BYD para renovar a frota de carros no Brasil, adotando veículos elétricos. A demanda natural pela infraestrutura acompanha o crescimento acelerado das vendas de veículos elétricos e híbridos no país. Em junho de 2020, mais de mil carros elétricos foram vendidos no Brasil, quase o dobro do comercializado em maio deste mesmo ano. O aplicativo pretende facilitar o aluguel dos veículos para motoristas, prestadores de serviço. Já a BYD pretende ter mais de 300 carros elétricos rodando pelo aplicativo. Antes de entrar no segundo momento deste tape, peço a você que nos ajude a fortalecer este canal. Como bem simples, se inscrevendo, ativando as notificações, assim como compartilhando o link deste vídeo na sua rede de contatos. Comente também, o algoritmo do YouTube mudou e para o tape engajar ainda mais e o canal melhorar no ranking, preciso ainda mais e mais comentários. Diversas agências de notícias dos Estados Unidos apontam que mais de 25% daqueles que deixaram seus empregos a partir da trend WithMyJob, renuncia ao meu trabalho, em Twitter e TikTok estão totalmente arrependidos e reconsideram pedir arrego ao chefe. A moda iniciou em 2020, quando mais de 20 milhões de americanos pediram demissão para tentar viralizar imagens do momento da renúncia em redes sociais. Com um país em inflação e crise econômica como consequência do desastroso governo Joe Biden, que os americanos começam a sentir na pele a falta de um trabalho que garanta salário garantido. A economia mundial está sendo testemunha de uma coisa que não acontecia há mais de duas décadas. O euro atingiu a mesma cotação do dólar. Um dos motivos pela queda da moeda europeia é o medo de uma forte recessão econômica na Europa, como consequência de travas, empresárias e fortes regulações a partir da guerra da Ucrânia. Na crise de 2008, o euro chegou à maior diferença de valor do dólar, valendo 60% a mais que a moeda americana. No site tvs1.com.br tem muito mais informação, matérias, entrevistas, tapes e pautas que tenho certeza são do teu agrado. Então não deixe de acessar o site. O INC está aqui, no GC. Um forte abraço!